Finalmente, depois de uma trilha, chegamos a esse lugar, na Câmara Grande. Onde está tendo uma descida de rapel ali. A gente percebe que tem uma descida de rapel pra ocupar. Queria fazer foto ou não? Como eu queria? Até eu chegar lá na foto. Queria trocar lente também. Aonde você quer ir? O meio é fundo. A gente vai com você. Já, já. Toma aí. Tá bom, papai. Vamos lá. Eu quero ir logo. Agora tá fria? Não. Tá sim. Tá sim. Tá bom então. Tá bom.